Vamos ver. Bom, eu joguei, comecei minha carreira no Barreto de Birigui, né, cidade que meus pais ainda moram. Depois eu passei por Serra Negra, passei por Esportiva Sanjoanense, esse é o João Domobista. São Carlos, comercial do Milão Preto, Barreiros, Porto Balanguense, aí Atlético Paranaense de Santos, vim do Porto. Depois eu vim pro Brasso, eu joguei no Intervi. Figueirense. No Intervi em Porto Alegre, né. Joguei no Figueirense, antes do Atlético Paranaense, joguei depois do Atlético, vim pro Figueirense, Rio de Janeiro, aí vendido ao Porto. Voltei pro Brasil no Inter. Joguei Portuguesa, Cruzeiro, fui pro Belmario no Japão, voltei Cruzeiro, voltei de novo Portuguesa, Fluminense, Atlético Mineiro, Miami Fusion, né, fui nos Estados Unidos, e me despedi lá no Santa Cruz, de Recife, em 99.